Bom, vamos entender o porquê do desespero da mulher, entender que bichinho que é esse que está aqui na perna dela e ver que nem sempre foi assim o medo por esse bicho. O bicho que está na perna dessa mulher é uma sanguessuga e por isso talvez o desespero dela. As sanguessugas são anelídeos, são parentes das minhocas, porém elas têm comportamentos e adaptações morfológicas e fisiológicas completamente diferentes. As minhocas são detritívoras, elas se alimentam então de matéria orgânica presente no solo. Já as sanguessugas são hematófagas, se alimentam de sangue, por isso nosso espanto ao ver uma sanguessuga na nossa pele. Porém, nem sempre foi assim. As sanguessugas têm um papel secular na medicina, isso porque sua capacidade de chupar o sangue é tão grande que ela foi utilizada desde os séculos antes de Cristo na medicina para se extrair sangue acumulado, restabelecer veias, drenar hematomas. É um bicho que por séculos e séculos acompanhou a medicina. Sanguessugas foram vistas como remédio para curar todos os maus. Inclusive essa matéria fala que de 1825 a 1850 era usado para praticamente tudo. E você podia ir na farmácia comprar ou alugar sanguessugas. Uma situação imaginável nos dias atuais. Inclusive, houve esse relato aqui de 1985. Uma criança estava brincando com um cachorro e ele mordeu a sua orelha. Os jovens tiveram dificuldade em restabelecer os vasos sanguíneos da orelha. E o que os médicos fizeram foram utilizar sanguessuga para recuperar a circulação sanguínea da orelha dessa criança. E foi um sucesso. Bom, e até hoje as sanguessugas são consideradas um dos métodos mais eficazes para a drenagem de sangue. E na restauração de vasos capilares bem fininhos.